Rei Piratas é uma série onde eu comecei com o meu Mano Nicolas, ele está aqui até hoje, aonde eu fui ensinando ele, tipo, é uma série mais ou menos de Nobel Pro, aonde eu queria ver no final qual que seria, tipo assim, o resultado dele, se ele iria conseguir vencer do professor. Então, eu criei essa regra onde nós iríamos ver quem tornaria o Rei dos Piratas. E querendo ou não, tem muita coisa que eu ainda não conheço no Roblox, no Blox Fruits em si, que eu tinha que aprender, que eu preciso aprender. Então, eu preciso muito entrar nesse mundo do PVP. E eu queria começar a fazer isso, mano, até porque eu tenho algumas frutas aqui e tals, mas eu queria começar a despertá-la, até porque eu não tenho todas despertadas, e, mano, uma que eu queria muito testar é a Ice. Então, mano, eu estou querendo despertar e fazer tudo nessa conta, porque vai ser onde eu vou enfrentar o Nicolas. Não tem muito por que eu fazer isso na minha outra conta, né? Até porque aqui a gente se acostuma com tudo que tem aqui, e às vezes lá na outra a gente tem mais coisa do que nessa, enfim. Mas hoje, mano, eu pedi ajuda pra rapaziada aqui, e a gente vai ver de despertar a Ice, né? Eu ganhei uma Ice, mais uma, né? Tipo, eu até tinha pegado a Buda, fiz aquele vídeo me desperdindo da Quake, mas agora a gente está aqui, mano, e eu vou despertar a Ice. E já vamos aqui e dá-lhe. Vou chamar a rapaziada... Vamos, Raid, Ice, please. Vamos pedir ajuda aqui pra rapaziada, e vamos ver se a rapaziada vem, mano, porque de Ice aqui sozinho não dá, não. Eu só preciso ver se meus status estão em Fruit, tá certo? Daqui a pouco a rapaziada vem, ó. Já veio um. O cara já veio correndo ali, ó. E tem outro ali, eu não sei se vai vir mais alguém. Será que vai vir mais alguém? Será que vai vir mais alguém? Eita, escutei alguém usando habilidade. Deve estar vindo alguém de algum lugar que eu não vi, mano. Deixa eu ver aqui, mais alguém, né? Mais alguém? Está vindo ali um rapaz, espero que... Espera aí, ó. Esse aqui está de Buda, o outro está de Doug, e um de... É, é meio estranho, né, mas... Vamos de bora, espero que eu tenha ativado com todos. Nossa, o cara não foi, mano, eu ativei antes. Ah, não, foi sim. Que susto, nossa, ele está de chifre. Chifre é gol, né, mano? Chifre é gol. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui. E, cara, eu tenho que lembrar que eu estou de Ice, velho. Eu estou, tipo assim, com uma fruta que não é tão danosa. Tipo assim, eu particularmente não gosto muito das habilidades dela agora, né? Tipo, eu gosto elas quando está despertada. Quando elas estão despertadas é muito mais doido, mano. Mas, tipo assim, agora que a gente vai começar a despertar ela, meu amigo, a fruta vai mudar. Tipo, esse passarinho é uma das habilidades que eu mais gosto. Né? O gelo tem como fazer a curva, mano? É um bagulho muito doido. Tipo, cara, quando eu descobri que o gelo a gente conseguia fazer a curva, eu achei muito da hora. O cara está ali metendo um sarrafo em todo mundo na porrada mesmo. Acho que sem medo de ser feliz, porque ele está de coisa, então, né, mano? E eu posso sair congelando o mar. Isso que é da hora. Mas ele está de fênix. Então, tipo assim, ele recupera a vida da rapaziada muito sussu. Né? Já cheguei aqui. Nossa, dou pouco dano, mano. Nossa, e outra coisa também, tá, família? Que eu esqueci de falar, né? Eu fiz tudo aquilo lá, tipo, com a Quake. E o que acabou acontecendo? Ai, eu vou ter que falar, mano. É, não consegui farmar os bones AFK, porque como os esqueletos, eles têm estilo de luta, eles ficam jogando a gente pra longe. Então, tipo assim, né? Eu vou ter que farmar ali observando. Eu acho que eles fizeram isso de propósito, mano. Bom, mas fazer o quê? Faz parte, né? É, se bem que tem os outros, né, mano? Tem os outros. É, mano. Todos eles estão... Nossa. Ai, eu sou uma anta. Bom, a gente depois pode tentar fazer isso. Agora com a... Que a gente está de logueia. Eu não sei se lá a logueia vai fazer efeito. Mas a gente pode testar e talvez deixar farmando com a Ice, né, mano? Bom, verdade. É, o problema é que com a Ice a gente vai ficar se mexendo, né? Cada ataque a gente vai dar uma mexidinha. Mas não tem problema, não. A gente consegue dar um jeitinho. Fica tranquilo, fica tranquilo. Mano, na vida tudo a gente dá um jeito, entendeu? O pessoal aqui está da hora. Ainda bem que tem um Buda, mano. E sem Buda é um negócio meio, meio trash, velho. Mas está dando tudo certo. Toma. Não vai ficar mexendo comigo, não, seu jacuzão. Tome. W. Vem cá cá. Vem cá. Ó. Só espadada. Cara, eu acho muito brisa, tipo, a curva que a gente consegue fazer. É... Com aquela barreira de gelo. Mano, um negócio muito doido, né, velho? Toma. Ah, molecote. Respeita nós, parceiro. Toma. Só faca usada. Hum. Tá, mais algum? Acho que acabou. Não, tem mais, velho. Olha o cara aqui, ó. Ah, era ele que estava faltando. Bicho safado, mano. Eu só espero que dê tempo para a gente pegar mil de fragmentos derrotando o Mirinovis aqui, né, velho? Vamos lá. O ruim desse X é que joga eles longe, mano. Por isso que eu não gosto muito. Eu não gosto muito do... Da habilidade por causa disso, mano. Do X. Tipo assim, eu acho ela da hora, mas ao mesmo tempo não. Porque, tipo assim, como ela joga a gente longe, é um negócio meio... Hum, errei. Toma, mano. Não! Nossa, tem um monte aqui. Nossa senhora. Eu estou usando a mesma habilidade que eles. Olha a dogzinha, mano. Dogzinha braba, hein? Toma. Depois do fogo... Ah, molecote. Deitei aqui, hein? Tá, quarto. Eu acho que o quarto é o último, né? É, esse é o último level. Mano, a gente já vai conseguir despertar o primeiro ataque. Eu acho que a gente tem fragmento suficiente, mano. Mas, é... Eu acho que de qualquer forma, vamos ter que ficar fazendo... Vamos ter que pegar mais, velho. Pra despertar as outras flutas também. Será que ele vai me curar? Ele vai me curar, ó. Joguei longe. Fui pilantra, mas o cara me curou, hein, mano. Gosto demais. Tá, enquanto... Nossa, olha... Ó, mano, as habilidades da... Da ice despertada, velho. Que negócio da hora. É, mano. O... O Dragon Brief, ele pode ser meio ruim, mas que dá dano, dá, velho. Ô, mano, eu acho o Dragon Brief muito forte, cara. Toma. Toma aquele aqui pra jogar ele longe. Nossa, tem dois aqui? Vou focar em derrotar esse aqui. Pronto. Agora falta só o boss. Cadê o boss? Tá aqui. Joguei o bichão longe. Os caras tudo batendo nele. Aí vem eu de trouxa e joga ele longe, mano. Ah, molecote. Te derrotei, moleque. Boa, rapaziada. Mano, a molecada deitou. E bom, agora a gente vai despertar o primeiro ataque, mano. A ascensão. Custa quentinho, baratinho. Nossa, mano. Eu tô muito longe, velho. Meu Deus. Eu acho que dá pra gente ir a pé, ó. Vou ir correndo. Vou ir correndo. Logo, logo a gente pega, tipo, a locomoção da Ice, mano. É um dos estilos, tipo, uma das locomoções mais rápidas que tem aqui no Block. Tipo, é muito, muito, muito rápido mesmo. Tá, eu já tô chegando lá no castelo pra poder mostrar pra vocês. Pra mostrar pra rapaziada. A gente já tem o nosso primeiro ataque. Foi quentinho. Foi quentinho, mas aquele quentinho suado, né, mano. Ainda bem. Nossa, se tivesse dois Buda, o negócio seria Insta, mano. Nossa, a gente ia passar o negócio Rappijones. Tá, eu que não quis pegar um barco e vir de novo, tá, mano? Eu quis vir... Já que eu tô aqui, eu decidi vir assim. Bom, tô chegando. Eu esqueci de salvar a Spallpoint, mano. Preciso salvar ali, né? Enfim, se bem que eu acho que eu posso deixar o Beerus Labefar, mano, aqui de boa. Bom, vamos lá. Vamos fazer o teste. Nossa, olha como que já é o novo ataque, mano. Outros 500, família. Outros 500. Um ataque muito mais bonito, velho. No... Ai, que cara... Onde o cara tá, velho? Ah, ele tá subindo. Ó, vou tirar aliado. Mano, olha isso aqui, família. Olha isso aqui. Mano, doideira, velho. Dá um daninho legal, velho. Tipo, dá... Ó, ele tá com a Yamaha. Ó, ó. Tipo, dá um daninho legal, velho. Além de que a Ice Despertada é muito mais bonita. É muito mais bonita. Mas assim, eu gosto mais desse ataque. Tipo assim, o X, os outros ataques, eles ficam bem melhor. O Z nem é tão impactante. Mas, mano, já posso decretar que começamos a despertar a nossa fruta. Agora eu quero terminar de despertar a Ice. Pra gente começar a fazer os combinhos, fazer uns negócios. Mano, acho que vai ser muito top. Comentem aí, mano, qual que é a fruta favorita de vocês. Qual a fruta que vocês querem e gostam e gostariam de despertar. Mas, família, é isso. No próximo episódio, vamos trazer a Ice Despertadona. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Tchau. Fui.